Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, esse vídeo aqui não é um rolê fuga, não é um grau, não é, é um vídeozinho que eu sempre trago de vez em quando no caso, né, não é sempre que eu trago, é de vez em quando eu trago pra vocês, pra mostrar pra vocês o novo veículo do canal, né, o novo veículo no caso da série Vida Real, ou a nova casa, ou então a nova oficina, então dessa vez galera, eu quero trazer pra vocês a nova S10, que vai tá pra vir aqui no canal, né mano, aqui na nossa série, pra quem não assistiu esse vídeo não vai saber como foi montada ela, né mano, porque em breve eu vou tá colocando lá na série Vida Real, então quem assistir só o Vida Real não vai saber de onde que veio ela, então esse vídeo aqui vai ser uma explicação pra vocês mostrando a nova S10, pra quem não sabe, eu tenho essa S10 aqui na série, né mano, essa daqui é a versão flex, né, tração se não me engano, que a tração dela é só 4x2, tá rebaixado, é igual às vezes aqui galera, só não tem esse somzinho, som aqui atrás, né mano, só não tem esse somzão, mas de resto é igualzinho, tá com as mesmas rodas, é praticamente quase a mesma altura, eu tô um pouquinho mais baixo só lá na série, beleza, porém galera, eu quero mostrar pra vocês, ela vai ficar a partir de agora, tá ligado mano, eu mudei ela completamente, mano, ela não é mais desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá ligado, ela não é mais assim mano, ela tá com as mesmas rodas, é óbvio, ela tá com a mesma cor, porém a cor eu vou tá mudando em breve, durante a série, e o som mano, nossa senhora, o som ficou cabuloso demais, ó, pra quem não conhece, ó, quem não sabe, essa daqui é uma das primeiras oficinas que eu tive, né mano, praticamente acho que foi a primeira oficina que eu tive modificada, muita gente pede pra eu voltar com essa oficina, porém galera, eu não volto por esse simples motivo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisa que eu ainda não aprendi a colocar, e eu preciso aprender, né mano, ela começa a ficar transparente, ó, quer ver, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, se ela vai mostrar, aí, 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 ó, quer ver, ó, ela some, aí você tem que ficar fazendo mó gambiarra pra ela parar de sumir, daqui foi um dos motivos que me deixou desanimado, e foi por isso que eu mudei de oficina, por causa disso, ó, mas ela é uma oficina bem grande, né mano, tem, tem a parada de, meu Deus do céu, tem negócio pra você pintar o carro, a estufa, aqui é a parte dos carros de luxo, aqui na frente é os carros comuns que a gente deixa, temos nosso escritório com as nossas plaquinhas de 100 mil e de 1 milhão, então mano, aqui tem, é uma oficina bem legal, e é uma vida ainda da hora, tá ligado, pra você fazer as paradas, só que eu mudei por conta disso, né mano, só que tem uma oficina nova que eu quero, em breve, se der tudo certo, vou estar adquirindo ela, e eu vou mostrar pra vocês, não vou falar agora, mas em breve, se tudo der certo, vou adquirir ela, e vou trazer pra vocês, é uma oficina muito top mesmo, tá ligado, feita pelo Lucas, mano, oficina sensacional, então ainda vou trocar ideia com ele, pra ver quanto que vai ficar certinho, vou comprar ela, e trazer pra vocês, beleza, quem acompanha o Lucas sabe qual que é a oficina, quem não acompanha vai ficar no sigilo aí, até eu mostrar pra vocês, fechou galera, enfim, quero mostrar pra vocês como ficou a nova S10, né mano, vamos lá pra nossa oficina, vamos colocar, porque lá o ambiente é mais bonito, né mano, vamos colocar esse S10 lá dentro, e eu vou pegar outras S10, pra vocês verem como que ficou, mano, vocês vão gostar demais, aí a gente vai ligar o som dela, vai dar uma testada, vai mostrar, ver se ela tá muito baixa ou não, e vocês vão deixando aí os comentários, né, se vocês gostaram ou não gostaram, o que vocês gostaram que eu colocasse, o que eu não colocasse, pra poder deixar ela filhazinha, pra próxima, pra nossa série, né, pra poder trazer na nossa série, e ficar mais baixo gordinho, né mano, que é normal ficar mais baixo gordinho, vocês tá ligado, tem uma pop senha mais baixo gordinho, mas, né, pra gente poder continuar ficando mais baixo que ele, e mais baixo que o vestibungo, né mano, aí ó, vamos deixar a braba aqui, ó, eu vou deixar ela aqui, que eu vou trazer a outra galera, e vou parar uma perto da outra, pra vocês verem a diferença, né, o que que mudou, beleza, essa daqui é suspensão a ar, beleza, ó, mostrar pra vocês, ó, essa é suspensão a ar, ó, a outra não é suspensão a ar, viu galera, a outra ela não vai ser suspensão a ar, a outra ela é fixa, E eu não vou suspensão a ar, porque eu quero deixar a bichona na fixa, mano, eu acho muito mais louca, firmeza, olha só, deixa eu colocar a primeira pessoa aqui, pra vocês verem, né, saca só, vai vendo como que ela tá aí, ó, olha que legal aqui, ó, o somzinho aqui atrás, pá, reparem na tampa do porta-mala, reparem bem na tampa do porta-mala, que depois eu vou mostrar na outra caminhonete, beleza, mano, olha só que legal, o interior não muda praticamente nada, né, eu vou ver se eu faço alguma alteração, mas não vai ser muita coisa não, então o interior praticamente é a mesma da outra, mas olha isso daqui, fechou? Agora, vamos lá buscar a outra, e vocês vão ver a diferença que deu, beleza, mano? Bom, galera, já coloquei a braba lá embaixo, mano, eu acho que vocês vão gostar, eu acho, mano, tenho certeza, mano, vocês vão gostar, olha isso aqui, mano, nossa senhora, véi, ó, como eu falei pra vocês, é a mesma roda, beleza, as New Strong, só que, mano, ó, já tenta fragar, pra quem viu a diferença, eu não vou falar agora não, né, vou deixar vocês comentar aí, ó, quem viu a diferença já, olha isso aí, quem já viu a diferença? Top, né, mano, então agora eu vou falar pra vocês, a diferença é o que, galera? A gente tem esse rack aqui em cima, beleza, pra carregar as coisas, essa caminhonete aqui, galera, é a mesma que aquela ali, é a mesma, a única coisa que mudou é que eu joguei o kit da High Country pra essa daqui, beleza? Pra quem não sabe, tem a versão High Country, que é uma das, a mais top de linha da Chevrolet, da versão S10, né, mano, dos modelos S10, a High Country é a top de linha, né, mano, porém, a minha, a minha não é diesel, né, a minha é flex, como vocês estão vendo, aquela ali é flex, né, essa daqui também é flex, só que o que eu fiz? Joguei o kit, né, mano, coloquei o adesivo 4x4, coloquei esse rack aqui em cima pra gente poder colocar as paradas aqui em cima, tá ligado, mano? Olha só, coloquei esse Santo Antônio top demais, escrito High Country, que louco, mano, muito bacana mesmo, troquei a tampa traseira, lembra que eu falei pra vocês dar uma olhadinha na tampa traseira da caminhonete? Então olha só isso aqui, mano, olha essa aqui, como ela é bem reta, e olha essa outra aqui, como que ela tá bem mais modelada, mano, olha isso aqui, ó, olha só, ficou bem legal, né? Aí tem o adesivão ali, ó, S10 Raikau, tem a versão aqui 2.0 CTDDI, troquei o para-choque também, tá vendo? Esse para-choque traseira aqui, ó, ele tem os sensorzinhos ali de ré, já o da versão cotinha aqui, ela não tem o sensor de ré, olha aqui, ó, não tem, tá vendo? É simplesão. Então, galera, eu troquei algumas coisas aqui e ficou muito bacana, mano, e essa tampa do porta-malo, eu vou abrir da outra lá e abrir essa aqui pra vocês verem, ó, olha só. Deixa eu abrir aqui a de trás, ó, abri, tá vendo? Tem o somzinho cabuloso, tem bastante som, olha a tampa do porta-malo dessa daqui. Agora, não é pro porta-malo, né, é da caçamba, né, no caso que fala, não é porta-malo. Agora, olha essa daqui como que é, mano, ó, olha só, tá ligado? Eu coloquei os negocinhos ali pra aparecer, mano, e ficou bem mais realista, olha isso aqui, ficou bem mais realista mesmo, galera. Ficou muito top essa caçamba aqui da S10. E sem contar que ela ficou baixa com força, né, mano? Aquela ali tá na suspensão R00, ó, opa, meu personagem pra te ficar maluco, ó, ó, suspensão R00. Essa daqui tá na fixa, e olha a altura que ela tá, tá o quê? Uns dois, três dedinhos mais altos que ela ali, então já tá uma altura muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo. E aí você vai perguntar, poxa, cadê o soco? Você falou que ia mostrar o somzão, mano, cadê o somzão do bagulho? Vou mostrar o somzão agora, mano, ó. Tem a lona, né, tem a lona top demais, olha isso aqui, a lona. Olha como que a lona ficou legal, véi. Vocês gostaram? Gostei demais, olha como ficou legal a lona. E o somzão, ó, vou tirar a lona. Olha o somzão cabuloso, mano. Olha o somzão cabuloso. Aí, mano, dá pra vocês poderem deixar tampado, destampado, tirar o som e pôr o som. Aí você fala, poxa, mas tá brilhando esse som aí, tá meio estranho, né, mano? Aí é só você vir aqui na cor secundária, galera, e, ó, você troca a cor da caixa, mano. Você troca a cor da caixa e deixa a caixa com uma cor bem bacana. No caso, como a caminhonete aqui é vermelha, ela não vai ser vermelha, viu, galera? No início ela vai ser vermelha, depois eu vou pintar ela, colocar uma cor bem bacana. Mas como ela é vermelha, eu vou pintar ela de preto fosco, mano. Aí, ó, preto fosco. E aí ficou bem bacana, né, mano? Deixa eu abrir com o portão. Olha isso aqui, mano. Ficou muito legal, mano. Vou ter que mostrar aqui pra vocês um pouco mais próximo aqui, pra vocês dar uma olhadinha. E eu achei muito legal, mano. Ali eu tô com vários sons, né? Esse daqui é a marca, deixa eu ver. Tô com o Shocker, né, mano? Aqui tem 4, 8... Ixi, tem bastante som, não vou fazer a conta não, porque tem mais som pra contar ali. Eu sou ruim de conta, vou passar mico aqui na frente de vocês. Mas lá tem bastante som, lá tem bastante. Se eu não me engano, tem mais de 20 som ali, tá ligado? Mais de 20 alto-falante. Aqui eu optei por colocar 4 tornado, né? Tá vendo aí, ó? 4 tornado de 18 polegadas. De quantos RMS é esse daqui, mano? Aqui acho que não vai falar quantos RMS que é, né? Ah, de 2.200, no caso da 1.100 RMS cada um. E 8 cornetas, tá vendo? Sem Twitter, né? Só as cornetonas mesmo. 8 cornetonas gigantes, véi. E dá um somzinho muito cabuloso, muito top mesmo. Agora vamos ligar aqui pra vocês curtirem rapidinho o somzinho, né, mano? Fechar com porta-mala. Ó, fraga. Você é louco! Mano, é muito forte, véi. Você é louco, mano? É muito forte esse som, galera. Muito forte. Eita! Aqui, ó. Ó, isso aqui. Eita! Mano, o bagulho tá pegando no chão, véi. Olha isso daqui, galera. Ó. Ó, ó, ó. E sem contar também, galera, uma outra coisa que eu não mostrei. Ela tem os parabarros pequenininhos ali atrás, tá vendo? Ó, ali, ó. Tanto na frente, quanto atrás. Ele era mais pra baixo, eu joguei mais pra cima pra não ficar pegando no chão, pra ficar um bagulho mais realista, né, véi? Olha só. E treorzão dela é o mesmo, não mudou nada, como eu falei pra vocês. Mas só ela tá um somzão cabuloso desse aqui, mano. Já tá com a versão High Cout, mudou completamente a S10, mano. Completamente mesmo. Eu acho que ela ficou bem mais legal, véi. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí, galera. Ficou bem mais legal, bem mais interessante, mano. É a minha opinião, no caso, né, véi? Mas assim como mudar de cor, ela vai ficar bem mais bonita também, tá ligado? Vamos ligar o somzinho aqui de novo, ó. É 700 por minuto e o robô gosta de socar. Soca, 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 soca. Nossa, muito, som muito forte. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem. Olha aqui, olha essa câmera que tá rodando, galera. Olha essa visão, ó. Olha essa visão aí, mano. Você é louco, pai. Muito forte o som, cara. Pegando tudo no chão, hein? Você é louco, o que a gente vai fazer agora? Eita, nossa senhora. Dei logo uma pancada ali, mano. Deixa eu dar uma reparada nela aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu não tô com as lombadas que eu tinha antes aqui no servidor, né? O TG até me deu a ideia da gente pegar um dia pra espalhar um monte de lombada no mapa. E a gente vai estar fazendo isso, beleza? Porém, eu vou estar utilizando o mapa... As lombadas original do jogo, que são essas daqui. Vamos ver se vai raspar. Eita. Ó. Ó. Hum. Tá raspando tudo, meu irmão. Vou até reparar aqui de novo. Tá raspando tudo, rapaz. Tudo mesmo. Vamos tampar o som aqui, galera. Pra ficar mais bonito. Aqui, ó. O somzinho. Tompa. Eita. Vai pegar na lombada, hein? Já se senti ali o bag pegando a lombada, rapaz. Vamos lá, galera. Ó. Vamos ver, hein? Ó. Agora, hein? Eita. Ó. Ih. Tá pegando mesmo, meu irmão? Vamos ver agora, galera. Olha isso aqui, ó. Pegou. Ela só não vai travar porque ela tá com tração traseira, galera. Então vai ser mais difícil de uma caminhonete travar, tá ligado? Mas isso aqui, ó. Ó. Nossa, mas tá raspando tudo, mano. Tá raspando tudo mesmo, cara. Tá muito top essa caminhonete, cara. Versão High Country. Linda demais, velho. Eita. Tá pegando tudo, rapaz. Eu não vejo a hora do gordinho ver essa caminhonete aqui. Não, que eu chego arrastando tudo, velho. Ó, ó, ó. Ha, tá ligado. E pra quem não sabe, o Thiago, que participa da série, ele tá com a L200. Ele comprou a L200. Então vai ter uma rixa também da S10 High Country contra a L200, que era a minha, né? Versão azul. Só que no caso, ela é suspensão ar. Pra quem lembra, quando aquela L200 era na fixa, raspava tudo, né, mano? Só que como ela tá na ar, agora ela não raspa mais. Só que a S10 aqui tá na fixa, viu, mano? Aqui, ó. Se eu apertar o botão de pargueira, ele baixa, ó. Então ali o carro não se movimenta. Só o personagem vai se mexer lá dentro. Ó, misera. Mas é isso aí, galera. Queria mostrar apenas pra vocês a S10. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da caminhonete, beleza? E tamo junto. Firmeza? É nóis. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau